Em Angola, historicamente, os reinos mais poderosos foram o Reino do Congo e o Reino do Ndongo, que tinham os seus monarcas mais prominentes, Manicongo, que pertencia ao Reino do Congo, e de outro lado a Rainha Zingambandi, Rainha do Dongo. Para poder contextualizar, o Reino do Dongo estava localizado na região noroeste de Angola e parte da República Democrática do Congo. O Reino do Dongo foi um dos mais influentes e poderosos da África Central durante os séculos XV a XVII. Estabeleceu relações comerciais significativas com os europeus, especialmente os portugueses, e foi um importante centro político e cultural na região. Por outro lado, o Reino do Ndongo, ou simplesmente o Reino de Angola, estava situado na região central de Angola. Foi outro reino poderoso que existiu durante a era pré-colonial. Teve um papel crucial na resistência contra a colonização portuguesa, especialmente durante o século XVII, quando a resistência liderada pela Rainha Zingambandi foi significativamente majoritária. Esses reinos desempenhavam papéis importantes na história de Angola, tanto na sua organização política e social, quanto nas interações com os colonizadores europeus. Olá, esse é mais um vídeo do canal e seu ponto na África. Se inscreva no canal, ative suas notificações e lembre que o canal depende do like. Vamos explorar aqui um bocado de maneira superficial sobre o Reino do Ndongo e o Reino do Congo. Todos esses dois reinos foram muito significativos e até hoje acarretam presença importante na vida dos angolanos e dos congoleses. O que é que diferencia um reino do outro? As grandes diferenças entre o Reino do Congo e o Reino do Ndongo, ou simplesmente Angola, podem ser observadas em vários aspectos. Primeiro, a sua localização geográfica. O Reino do Congo estava localizado na região noroeste da atual Angola e parte da República Democrática do Congo. O Reino do Ndongo estava situado na região central de Angola. Ponto número 2. Relações com os europeus. O Reino do Congo estabeleceu relações comerciais significativas com os portugueses desde o início do século XV, tornando-se um centro de comércio de escravos e outras mercadorias. Houve uma influência cultural considerável dos europeus no Congo. Ou seja, o Reino do Congo favoreceu os europeus na transportação de escravos. Tanto é que eles chegavam até o ponto de vender escravos desde a primeira instância no século XVI, em troca de benefícios que os portugueses poderiam ter dado, como bijuteria e alguns ensinamentos. Já por outro lado, o Reino do Ndongo inicialmente resistiu às incursões portuguesas, especialmente sob o governo da Reina Zingambadi, que liderou uma resistência significativa contra a colonização portuguesa. Este reino também teve quase as mesmas práticas. Só que diferente do Reino do Congo, eles lutaram até a última gota de sangue. Ponto número 3. Organização política e social. O Reino do Congo tinha uma estrutura política centralizada, com um monarca poderoso, o Manicongo, e uma administração hierárquica que incluía títulos de nobreza e um sistema judicial. O Reino do Ndongo também tinha uma estrutura política centralizada, mas a governança podia ser mais descentralizada em comparação com o Congo, especialmente durante períodos de guerra e resistência. O Reino do Ndongo tinha melhores generais. Quarto ponto. Enquanto o Reino do Congo inicialmente cooperou com os portugueses em termos comerciais, também enfrentou desafios internos e eventualmente resistiu à dominação portuguesa em certos períodos da história. O Reino do Ndongo resistiu ativamente à colonização portuguesa, especialmente durante o século XVII, com a Reina Zingambadi, se destacando como uma líder que resistiu à expansão portuguesa por muitos anos. Essas diferenças destacam como cada reino enfrentou desafios e interagiu de maneiras distintas com os portugueses e outros poderes europeus, moldando suas histórias de maneiras únicas na era pré-colonial e além. Vamos entrar um pouco mais a fundo sobre esses reinos e os seus monarcas mais importantes. Primeiramente, vamos começar com o Reino do Congo, que era o maior reino de Angola. O Reino do Congo, também conhecido como Reino da África Central, foi um dos reinos mais poderosos da África Central pré-colonial. Estava localizado na região que hoje abrange parte da República Democrática do Congo e de Angola, principalmente na área noroeste deste último. O monarca mais importante do Reino do Congo foi o Manicongo. O título de Manicongo era hereditário e vários monarcas governavam ao longo dos séculos. Um dos mais conhecidos foi Afonso I, ou Nzinga Akungo, que governau no final do século XV e início do século XVI. Afonso I foi fundamental na introdução do cristianismo no reino e estabeleceu as relações diplomatas com os portugueses. Afonso I faleceu em 1543, após um longo reino marcado por alianças e conflitos com os portugueses. Ele é considerado um dos governantes mais significativos do Reino do Congo devido à sua adaptação política e religiosa, às demandas europeias enquanto preservava a identidade cultural do seu reino. O Reino do Ndongos, conhecido também como Reino de Angola, foi um estado poderoso que se desenvolveu na região central de Angola durante os séculos XV e XVI. Era conhecido por sua riqueza, organização política e sua resistência feroz contra os colonizadores europeus, principalmente os portugueses. O monarca mais notável do Reino do Ndongos foi a Rainha Zingambandi, que governou de 1624 a 1663. Ela é simplesmente reconhecida por sua habilidade política e militar, liderando a resistência contra os portugueses durante décadas. Zingambandi foi uma figura proeminente na luta pela independência e pela preservação da soberania de seu reino. Zingambandi faleceu em 1663, após uma vida dedicada à defesa de seu povo e de seu território contra as investidas colonias portuguesas. Sua morte marcou o fim de uma era significativa na história de Angola, mas sua resistência e liderança continuaram a inspirar movimentos de libertação ao longo dos séculos. Ambos os reinos desempenhavam papéis cruciais na história de Angola e da África Central, cada um com suas próprias dinâmicas políticas e culturais de resistência contra a colonização europeia. Dito isto, exploramos dois reinos. Chegou a hora de a gente falar sobre a Rainha Zingambandi. A Rainha Zingambandi, até os dias atuais, é a única monarca mais respeitada e adorada pelos angolanos. A Rainha Zingambandi, também conhecida como Zingambandi ou simplesmente Zinga, foi uma figura proeminente na história de Angola durante o século XVII. Sua vida e liderança são amplamente reconhecidas por seus papéis na resistência contra a colonização portuguesa e na defesa da soberania do reino de Ndongo. Zingambandi nasceu por volta de 1583 em Matamba, uma região situada na parte central de Angola. Ela pertencia ao povo Ndongo, que constituía um dos reinos mais poderosos da região na época, o reino de Ndongo. Exatamente, o reino de Ndongo estava localizado ao longo do rio Kwanzaa e era rico em recursos naturais, incluindo terras férteis e minerais. Durante o século XVI, os portugueses iniciaram uma série de incursões na região, buscando controle sobre o comércio de escravos e outros recursos. Isso levou ao conflito frequente entre os Ndongo e os portugueses, que procuravam expandir seu domínio colonial. Zingambandi era filha do rei Ndambi Quiluande e desde cedo demonstrou habilidade políticas e militares excepcionais. Ela foi educada em assuntos de estados e em tática de guerra, preparando-se para um papel significativo na liderança de seu povo. Quando seu irmão, Ndongo Lambandi, se tornou rei em 1617, Zingambandi foi nomeada como sua representante em negociações diplomáticas de assuntos militares. Ela se destacou rapidamente como uma diplomata astuta e estratégica militar talentosa, já que ela também foi educada pelos portugueses. Com a morte de Ndongo Lambandi em 1624, Zingambandi assumiu o trono de Ndongo, tornando-se rainha. Ela enfrentou imediatamente a crescente pressão dos portugueses, que buscavam expandir seu controle sobre o território Ndongo e capturar escravos para o comércio transatlântico. Zingambandi resistiu tenazmente à invasão portuguesa. Ela fortificou cidades, mobilizou seu exército e forjou a aliança estratégica com outros povos, incluindo os povos de Bangala. Ela também utilizou sua habilidade de diplomata para negociar tratados temporários de paz com os portugueses, ganhando tempo para reorganizar suas defesas. Zingambandi é lembrada por várias ações diplomáticas notáveis, incluindo sua famosa negociação com o governo português de Luanda em 1622. Segundo relatos históricos, ela apareceu na reunião sentada em uma cadeira enquanto os portugueses estavam em tronos, o que foi interpretado como um sinal de sua autoridade e dignidade. Ela continuou a liderar seu povo contra os portugueses por décadas, mesmo depois que o reino de Ndongo foi forçado a se deslocar para o interior devido às pressões coloniais. Em 1657, ela estabeleceu o reino de Matamba, onde continuou sua resistência contra os portugueses. Zingambandi infelizmente faleceu em 1663, aos aproximados 80 anos de idade, após uma vida dedicada à luta pela liberdade de seu povo e à resistência contra a colonização. Seu logado como uma das líderes mais notáveis da África Central, continua a inspirar não apenas os angolanos, mas pessoas em todo o continente africano. Ela é lembrada por sua coragem, habilidade política e estratégica e por sua dedicação à independência de seu povo. Zingambandi permanece como um símbolo de resistência contra a opressão colonial e um ícone da luta pela autodeterminação na história africana. Vale lembrar também que Zingambandi era uma filha bastarda e que basicamente ela foi caçada depois da morte de seu pai pelo seu irmão. Ela teve um filho que na sua caçada foi capturada e morto. Mais tarde ela foi esterilizada em mando do seu irmão. Após isso ela nunca se casou. Todos os homens que se relacionavam, segundo relatos, apareciam mortos na manhã seguinte. E Zingambandi basicamente não deixou nenhum descendente direto. Essa é a rainha angolana, a rainha que inspirou a revolução de muitos e muitos anos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Caso você quiser uma história mais detalhada sobre a vida de Zingambandi, principalmente na caça às bruxas que seu irmão organizou para Zingambandi, deixe aqui nos comentários. Nos vemos na próxima.